Todos temos deveres relacionados ao sagrado sacerdócio que possuímos. Quer sejamos portadores do sacerdócio a Arônico ou do sacerdócio de Melquisedeque, espera-se muito de nós. Há 51 anos, ouvi William J. Critchlow Jr., que na época presidia a estaca Ogden Sioux, e depois se tornou assistente do Quórum dos Doze, falar aos irmãos na sessão do sacerdócio da conferência e contar uma história a respeito de confiança, honra e dever. Quero contar-lhes essa história. Sua lição simples se aplica a nós, hoje em dia, tanto quanto naquela época. O jovem Rupert estava parado à margem da estrada, vendo um número incomum de pessoas passarem correndo. Por fim, reconheceu um amigo. Aonde estão indo todos com tanta pressa? Perguntou. O amigo parou. Não ficou sabendo? Indagou ele. Não, não soube de nada, respondeu Rupert. Ora, esclareceu o amigo. O rei perdeu a esmeralda real. Ele esteve ontem em um casamento da nobreza usando a esmeralda presa a uma fina corrente de ouro que levava ao pescoço. De alguma forma, a esmeralda se soltou da corrente. Todos a estão procurando, pois o rei ofereceu uma recompensa para a pessoa que a encontrar. Venha, temos que nos apressar. Mas não posso ir sem pedir à minha avó, hesitou Rupert. Então, não posso esperar. Tenho que encontrar a esmeralda, respondeu o amigo. Rupert voltou correndo para a cabana à beira da floresta a fim de pedir permissão à avó. Se eu conseguir encontrá-la, poderemos sair dessa cabana úmida e comprar um pequeno terreno na encosta da montanha, suplicou ele à avó. Mas a avó fez que não com a cabeça. O que vai ser das ovelhas? Perguntou ela. Elas já estão agitadas no cercado, esperando para serem levadas ao pasto. E não se esqueça de levá-las para beber água quando o sol estiver a pino. Tristemente, Rupert levou as ovelhas ao pasto ao meio-dia. Levou-as até o riacho na floresta. Ficou ali sentado numa grande pedra junto à margem. Se ao menos eu tivesse a chance de procurar a esmeralda do rei, pensou ele. Ao olhar para o fundo arenoso do riacho, de repente, viu algo dentro da água. O que era aquilo? Não podia ser. Pulou para dentro da água e apanhou uma coisa verde, presa a uma fina corrente de ouro que se quebrara. A esmeralda do rei, gritou ele. Deve ter caído da corrente quando o rei passou a galope sobre a ponte que atravessa o riacho, e a correnteza deve tê-la trazido até aqui. Com olhar radiante, Rupert correu até a cabana da avó para contar-lhe sobre o achado. Abençoado seja, meu rapaz, disse ela. Mas você nunca teria encontrado, se não tivesse cumprido o seu dever, de levar as ovelhas para pastar. E Rupert sabia que era verdade. A lição que aprendemos com essa história está resumida no seguinte ditado. Faça o seu dever com fervor. O restante, deixe para o Senhor.